Fala meu povo, bora falar hoje sobre documentação de aplicação para bolsa de estudos porque todo mundo que me acompanha aqui quer sair do Brasil de graça não quer pagar 40 mil, 60 mil, 200 mil para as agências de intercâmbio não quer pagar de 10 a 30 mil dólares para um advogado de imigração conseguir um visto EB, não sei das quantas para vocês vocês querem sair com bolsa de estudos, vocês são espertos e estão indo pelo caminho certo é o caminho que eu utilizei, milhares de alunos meus utilizaram e se existe oportunidade de ir para qualquer país do planeta hoje com tudo pago através das bolsas por que não aproveitar, né? só que a gente tem que ficar ligado porque não é simplesmente um negócio que alguém vai bater na porta da sua casa e falar, parabéns, você não fez merda nenhuma e por isso você vai ser presenteado com uma bolsa de 3 milhões de reais para passar 4 anos na Universidade de Harvard isso daí não vai acontecer, nem sonho acontece, imagina na vida real, né? a gente tem que se preparar e uma parte da preparação é selecionar a documentação adequada para a gente passar nessas bolsas de estudos basicamente vão existir dois grandes grupos de documentações as documentações de programas de curto prazo, de curta duração e as bolsas de longa duração dois, quatro, seis, oito anos e aqui a gente vai falar de bolsas de uma semana, um mês, três meses, seis meses, até um ano ali vai se enquadrar aqui a primeira coisa que você tem que decidir é qual que é o tamanho da briga que você quer comprar aí porque você tem potencial de passar em qualquer bolsa de estudos do planeta só que você vai ter que se dedicar para isso quem me acompanha aqui no canal já sabe de tudo isso se você é novo por aqui, já se inscreve e deixa um joinha para cima para você continuar aprendendo como sair do Brasil através das bolsas de estudos, beleza? antes da gente falar de documentação, é importante a gente decidir qual que é o tamanho da briga que eu quero comprar quero ir para bolsas de menor duração ou quero ir para bolsas de grande duração o que que tem em cada um desses grupos? bora aprofundar um pouquinho nesse grupo aqui de programas de uma semana, um mês, três meses, seis meses, um ano a gente vai ter bolsas de idiomas, de bolsa de 100% tá? ao invés de pagar 60 mil pra agência dá pra fazer de graça intercâmbio de inglês, espanhol, francês e aí vai, né? a gente vai ter bolsa de estágio, bolsa de summer job, bolsa de winter job, estágios de férias a gente vai ter bolsas de extracurriculares, summer camps, boot camps, summer programs bolsas da ONU, bolsas de Harvard, tudo que envolve curta e pouca duração aqui geralmente vão ser exigidos apenas três documentos currículo, igual eu já ensinei vocês aqui no canal como que faz uma carta pessoal contando um pouco da sua história e principalmente argumentando do porquê que você merece essa bolsa e tem que ser um argumento bom, né? não vai falar, ah, porque eu sou do Brasil e eu sou pobre não é porque, não, tem que ter algum argumento maneiro, algum argumento interessante e terceiro, extracurriculares que fortaleçam a sua aplicação e mostrem que você é uma pessoa viva uma pessoa que não tá empurrando a vida com a barriga fazendo merda nenhuma, simplesmente fazendo o mínimo possível por isso tudo que você faz de maneira não obrigatória fora da escola, fora do trabalho, fora da faculdade vai pesar aqui ah, mas e eu que sou uma pessoa chata pra um caramba eu sou uma pessoa que acordo seis da manhã, vou pra escola faço lá meu terceiro ano de ensino médio, volto pra casa e chego em casa uma da tarde, fico dormindo ou assistindo sério, jogando videogame, até dez da noite vou dormir é, meu jovem, você tem duas opções ou mudar e começar a ser uma pessoa mais interessante começar de fato a viver a sua vida ou você nunca vai conseguir nada na sua vida nem no Brasil, nem em nenhum outro canto do mundo ah, mas você está morto, e o meu caso? o meu caso é diferente todo mundo acha que o caso é diferente todo mundo se sente muito especial se não é especial coisa nenhuma você é uma pessoa feita de carne e osso, igual todos os outros, né? mas vamos lá eu, meu caso, eu trabalho o dia inteiro você está morto, eu trabalho saio de casa às sete da manhã volto pra casa às seis da tarde eu janto rapidinho vou pra faculdade massa, isso daí já é mó legal e a quantas pessoas na sua faculdade estudam e trabalham? pô, não são tantas quanto se imagina você já está fazendo muito esforço parabéns, está indo no caminho certo o que você tem feito de legal no seu trabalho? e na faculdade? o que você tem feito de projetos legais? e os negócios extras que tem na sua faculdade? não estou falando de festa não estou falando de semana do calor não estou falando do bar da esquina não é isso não estou falando de empresa júnior de baja, de fórmula sai de projetos que a sua instituição tem ah, mas não tem nenhum dane-se ir na igreja perto da sua casa e os cursos que você faz sozinho quando você quer aprender uma nova habilidade meu, qualquer coisa que você faz de maneira não obrigatória é extracurricular e tem um peso na aplicação, beleza? se você não faz comece a fazer porque você é uma pessoa extremamente interessante se você só vive a vida fazendo o mínimo possível e com certeza você é uma pessoa chata pra caramba porque você não vive você não é feliz você não desenvolve suas habilidades você não desenvolve seus hobbies você não faz nada que você gosta que você só fica ali assistindo série e engordando na frente do celular do computador da televisão do videogame e a sua vida está passando você não está vivendo a sua vida você não está construindo nada relevante e putz qual que é o seu destino? não tem destino o seu destino é um fracasso então mude seja para as aplicações internacionais seja para a sua própria vida beleza? três documentações para bolsas simples extracurriculares currículo e uma carta pessoal quando a gente vai para as bolsas grandes e aqui geralmente a gente vai falar de faculdade mestrado doutorado a gente vai falar de bolsas de 500 mil reais um milhão dois milhões três milhões de reais teve um aluno meu que se preparou no meu curso ele ficou um ano e meio se preparando que é um tempo super saudável tem gente que fica quatro anos num cursinho no Brasil para passar num curso e muita gente ainda nem passa então um tempo super curto para o tanto de bolsa que ele conquistou ele era um menininho que não tinha nada da vida totalmente perdido tadinho mesmo assim a gente foi lá preparou porque é o que a gente gosta de fazer pega os caras que estão lascados sem currículo que não sabem nada de outro idioma nunca saiu do Brasil nunca nem viajou para outra cidade não tem nota boa não tem currículo a gente gosta dessa galera sacou que o sistema acha que é problema a gente já vê com genialidade é uma pedra preciosa sem ter sido lapidada e geralmente é mesmo porque se o modelo brasileiro que já é um dos piores do mundo rejeitou alguém significa que provavelmente essa pessoa está fazendo alguma coisa certa a gente pegou esse menininho para preparar ele e ele passou numa bolsa de 3,1 milhões de reais acho que nem ele imaginava o potencial que ele tinha para conquistar bolsa de estudos e foi o meu aluno que conquistou a maior bolsa de estudos nos últimos 5, 7 anos inclusive se você não é meu aluno ainda não tem um passo a passo para aplicar para as bolsas de estudos estamos com vagas abertas na escola preparatória M60 você pode fazer a sua pré-inscrição nesse link aqui embaixo que eu deixei também na descrição para você só clicar e fazer sua inscrição cria vergonha na cara e bora se preparar do jeito certo para passar nas bolsas de estudos você gasta com um monte de baboseira aí gastar com o seu futuro e para passar nessas bolsas aí vale a pena essas bolsas que são gigantescas exigem por motivos óbvios mais preparação até porque geralmente são bolsas de longo prazo quando você passa numa bolsa de 3 milhões de reais espera-se que você finaliza os 4 anos da faculdade que você foi selecionado se você passou num doutorado uma bolsa de 100% de milhões de reais e geralmente quem dos meus alunos que passa num doutorado passa também com salário meu geralmente a gente está falando de 6 anos 8 anos são bolsas para quem vai ficar um longo período no exterior e muitas dessas bolsas te dão um apartamento só para você te dão um café da manhã almoço e janta quase leva na sua casa lá e te dá na sua boquinha assim porque a galera realmente cuida muito bem dão seguro saúde então se ficou gripado caiu não sei o que lá vai ter um médico vai ter uma enfermeira da faculdade para te ajudar vai ter uma ambulância que vai parar na frente da sua casa em qualquer canto do mundo em qualquer canto do mundo muitas vão te dar treinamento de idioma se você não tiver muitas vão te dar passagem aérea então você só vai pagar a gasolina da sua casa até o aeroporto e até a passagem vai estar inclusa muitas vão pagar o seu visto tem vários benefícios que essas bolsas englobam são as bolsas preferidas dos meus alunos por motivos óbvios só que obviamente se elas são tão incríveis assim elas vão ter um processo mais robusto um processo que você vai ter que se preparar mais e aqui a gente vai ter entre 10 a 12 documentos que a gente vai ter que enviar e aqui começa a entrar alguns documentos um pouco diferentes então além de currículo além da carta além de extracurriculares aqui extracurricular vai ser medido de uma maneira totalmente diferente 1 a 3 anos de extracurriculares por isso tem que começar a se preparar cedo que as vezes é um detalhezinho da sua aplicação que você vai dedicar 15 minutos por dia mas precisa ser 15 minutos durante 3 anos e aí tem muita gente que é maluca na cabeça e fala assim ah vou procrastinar daqui a 3 anos quando eu finalizar tal coisa que eu estou fazendo que nem é tão relevante assim você nem está gastando tanto tempo assim daqui a 3 anos quando eu finalizar tal coisa aí eu começo daí você tem que já somar né 3 anos mais os 3 anos de extracurricular que você vai precisar fazer então você já está estendendo a sua ida para fora daqui a 6 anos daqui a 6 anos você já vai estar casado com um filho não sei o que ela já vai estar com tanta coisa e daí já era o sonho simplesmente porque você fez uma decisão burra uma decisão que não fazia sentido de procrastinar de empurrar com a barriga enquanto você poderia investir e fazer esse negócio e pegar essa oportunidade que está rolando hoje né então currículo extracurricular redações pessoais só que aqui começa a ter vários tipos de redação não é só uma por que eu mereço uma bolsa não é uma redação simplesinha assim vai começar até um monte de redação quais são os seus maiores defeitos quais foram os maiores desafios que você passou no seu ouvido o que você aprendeu com eles quem são as pessoas que você se inspira e por que você se inspira nelas conte uma parte da sua vida que demonstra que você é uma pessoa e daí eles vão falar um monte de coisa protagonista líder esse monte de palavra bonita aí vai ser um monte de coisa que eles vão pedir para você algumas bolsas por exemplo tem bolsa só para quem tem perfil de liderança a essa tem perfil de liderança me conta aí quais foram as situações que você exerceu liderança e depois que você passar nessa bolsa ficar 4 anos com a gente aqui a gente te dá 3 milhões de reais o que você vai fazer com tudo que você aprendeu enquanto a gente investiu em você aqui para você estudar aqui nos Estados Unidos no Canadá na Europa no Japão na Austrália o que você vai fazer depois quais são os seus planos para os próximos 5 10, 15 anos vai começar a ter um monte de coisa que vai exigir também maior preparo de você para responder tá eles vão querer saber seus hobbies vão querer saber o que você faz fora da escola vão querer saber como que você utiliza o seu tempo fora do trabalho fora da faculdade fora da escola de maneira útil e relevante para se autodesenvolver vai querer saber qual que é a sua relação com as outras pessoas vão querer pedir para as outras pessoas falarem de você para comprovar se você não está ali falando que você é o fodão aí vai lá seu professor e fala era o pior aluno da sala vixe faltava todo dia dormia na aula quando ia não assim ainda ia bêbado porque passou no bar lá e tal só fazer a bagunça ainda teve um dia que ele chutou uma bola de futebol na minha cabeça galera não dê bolsa para essa pessoa então ele vai querer saber e aí é importante que você tenha pelo menos uma ou duas pessoas que falem bem de você você pode ter um monte de inimigo mas pelo menos duas três pessoas aí vai criando networking para falar bem de você tá vendo aplicação contestante faz toda a diferença às vezes a galera não se liga são os detalhes que vão fazer você passar e às vezes é 15 minutinhos por dia só que daí durante um período relevante que vai fazer você passar por isso que tem gente que fala assim ô quando eu terminar a escola a faculdade esse projeto não sei o que lá vão me dedicar 16 horas por dia não vai passar em porcaria nenhuma porque não é sobre esforço aleatório dedicado do jeito que a sua mente nem sabe como é o processo mas acha que é sacou você tem que parar de ouvir as loucuras da sua mente e se apegar em método que funciona sacou continuando além disso tudo eles vão querer saber como que é o seu desenvolvimento em lógica então vão ter uma prova de lógica eles vão querer saber se você tem o idioma suficiente pra quando chegar na sala de aula o professor pedir pra você apresentar o seu homework você conseguir apresentar o homework eles vão querer medir através de várias dinâmicas como que são os seus valores e essas pessoas aí que procrastinam que mentem enganam porque se uma pessoa mente pra ela mesma sabe no ano novo quando as pessoas mentem sem dó esse ano eu vou fazer dieta e no dia 2 já tá já largou tudo mentiroso vai ser reprovado no processo porque mentiu se você mente pra você que é a pessoa mais importante da sua vida é a sua vida se você mente pra você imaginar pros outros gente que falou 18 horas entrega o projeto aí não entrega gente que fala amanhã eu vou e não vai puta que pariu gente que engana que mente que trai gente que puta um monte de coisa que é falha de valor é falha de caráter e tudo isso vai ser pego no processo por isso que o processo internacional ele é tão incrível pra brasileiros bons inclusive como nada dessas falhas de caráteres de valores são medidas no Brasil por isso que tem tanta gente corrupta sem vergonha salafrária se dando bem no Brasil porque no Brasil não importa a pessoa que você é se você aparentar ser uma pessoa bacana falar bem e fizer o mínimo ali ó e tiver ainda um contato mano você passa no que você quiser no Brasil porque o Brasil é construído pra gente corrupta salafrária sem vergonha e quer tirar o proveito das outras pessoas e o processo internacional é exatamente o contrário então se você é uma pessoa que tem falha de caráter tem falha de valores etc nem tenta aplicar pra fora fica no Brasil porque você tá no seu lugar sacou? e as vezes tem um monte de coisa do nosso dia a dia que você não percebe que é falha de caráter e falha de valores por exemplo você pagar uma conta do streaming de televisão pra assistir seus filmes preferidos só que você comprou uma conta e aí você divide com outras pessoas cara isso daí é crime inclusive você pegar um jogo e piratear o jogo piratear um livro piratear um curso ou até mesmo cortar caminho tem um monte de gente que ao invés de entrar na escola M60 tenta achar as informações na internet mano não tem 1% das informações na internet você vai ficar procurando por 100 anos e não vai conseguir achar 1% acumulando tudo que você conseguir em um ano sacou? porque é uma falha de valores você quer ter sempre mais benefício pessoal e isso é algo ruim no processo porque quem tem esse tipo de atitude tá querendo sempre benefício pessoal nas costas dos outros inclusive é tipo o outro que se lasca eu que quero ter o maior benefício possível e aí você nunca vai passar em nada você vai ter que aprender a honrar as pessoas você vai ter que aprender a respeitar as pessoas inclusive você vai ter que aprender a honrar e respeitar até os políticos que governam o seu país no cargo de presidência por exemplo que você não concorda foda-se que você não concorda uma coisa é eu discordar de maneira educada outra coisa é eu desonrar a pessoa e arregaçar sacou? como que é a sua gratidão como que é o seu ego você é uma pessoa que só se importa com você e benefícios pra você ou você é uma pessoa que pensa no bem do mundo dos outros como que é a sua arrogância sua prepotência ah não eu acho que eu faço tudo sozinho você não vai passar em porcaria nenhuma com arrogância e prepotência nem em nenhum canto do mundo nem no próprio Brasil ninguém vai querer estar perto de você porque você acha que você consegue fazer tudo sozinho mas deixa eu te contar uma verdade cara você não consegue fazer nada sozinho tipo nada você vai ter que aprender a pedir ajuda você vai ter que aprender a investir em livros pra você aprender em coisas novas aprender a investir em cursos pra você aprender com outras pessoas em mentorias você vai ter que aprender a valorizar as pessoas que estão ao seu lado e fazem coisas pra você e faz parte sacou? não tem jeitinho não tem mágica quer fazer o negócio certo então vamos fazer certo ah não eu quero continuar errado então fica no Brasil você já está tão feliz com a sua vida já está ganhando o salário que você quer já está morando no lugar que você quer já está ali com o currículo que você quer você já está cheio de tantas oportunidades que pra que que eu vou mudar né? o caminho que eu estou indo já está dando tão certo então continua nesse caminho continua no Brasil a gente quer ir pra fora pra conquistar coisas diferentes sempre vão existir esses dois grupos de pessoas é importante que você reflita sobre isso você quer ser uma pessoa de valores de caráter etc montar algo relevante incrível pra que as pessoas olhem pra você e falam mano eu preciso dar 3 milhões de reais pra essa pessoa porque ela é foda ela não tem nota ela não tem idioma ela vem do país pobre ela vem do Brasil ela foi abandonada pelo pai pela mãe tudo que ela não tinha controle ela se fodeu na vida mas tudo que ela tem controle mano ela é uma pessoa brilhante não é brilhante no sentido de genial brilhante no sentido de ter luz de ser uma pessoa bacana mano vou mudar uma bolsa pra essa pessoa é o que acontece teve um aluno meu que o pai estava preso que teve uma família totalmente destruída e mesmo assim passou em mais de 20 universidades com bolsa 100% e a outra pessoa pode ter tudo do bom e do melhor pode ser rica pode tirar só 10 pode fazer o que quiser pode ir trabalhar na NASA essa pessoa se ela é corrupta se ela é salafrária se ela não tem valores se ela rouba ela engana ela é orgulhosa é pré-potente acha que consegue fazer tudo sozinho não é grata não investe nas outras pessoas não respeita as outras pessoas não honra as outras pessoas pirateia o negócio pra assistir de graça na internet achando que é a mais inteligentona do mundo porque tá passando a perna nos outros é benefício próprio essa pessoa não vai conquistar nada na vida então toma cuidado porque isso vai ser avaliado a galera vai avaliar o que você posta nas mídias sociais a galera quando você vai pra última etapa eles vão olhar o seu Instagram vão olhar o seu Twitter vão olhar o seu YouTube e eles vão entrar lá e vai ver seu perfil tem uma foto de um gato lá tem uma foto de um animal de um anime pô puta infantilidade que você vai passar pro processo internacional a galera vai fazer uma análise 360 muitas bolsas podem pesquisar como que é o seu histórico criminal pra você ver se você já foi preso se você já cometeu alguma infração nesse sentido e faz parte do processo eu reforço por isso que a gente tem que começar a se preparar com antecedência porque as vezes tem um monte de coisa que você nem imaginava que era relevante e aí você vai fazendo tudo de qualquer jeito mas quando chega na hora só aí que você olha pra trás e fala mano se eu soubesse disso mais cedo teria feito diferente porque todos vocês tem chance de passar se você começar a partir de agora a fazer as coisas do jeito certo mas infelizmente muita gente prefere continuar procrastinando ah eu não sei se ah fica um monte de ser na mente ao invés de ir lá e pegar a bolsa deixa outra pessoa pegar no seu lugar e as vezes uma pessoa que tem menos dinheiro menos capacidade pior família pior situação e pega simplesmente porque ela fez o processo do jeito certo tem método pra passar e quem segue o método passa e quem não segue a reprova e é isso não dá pra cortar caminho no processo internacional tem bolsa pra um caramba mas tem que fazer o processo do jeito certo quanto maior a bolsa mais requisitos mais documentações mais a fundo eles vão na sua história de vida pra entender quem você é porque é uma bolsa grande né 500 mil 1 milhão 3 milhões de reais tem gente que não vai conquistar isso na vida inteira e tem jovenzinho de 17 anos que de escola pública que mora na favela ou na periferia que o pai abandonou e tá conquistando essas bolsas de tudo porque fez o processo certo tem jovem de 30, 40, 60 anos que também tá conquistando porque fizeram o processo do jeito certo e cabe daí a você a decisão as bolsas existem mas nem todo mundo tá disposto a ser uma pessoa boa nem todo mundo tá disposto a ser uma pessoa de caráter e de valores e repara tá a maior parte do processo internacional tem a ver com você como pessoa pouco do processo internacional tem a ver com o seu conhecimento de física de báscara de equação de terceiro grau e acho que esse vídeo conseguiu passar bastante disso pra vocês o quanto o mundo está com falta de pessoas boas e por essas pessoas serem tão raras todos os países todas as boas universidades de Harvard a Oxford da Universidade de Tóquio a Universidade de Síria e todas elas vão querer te pegar pela raridade e se você assistiu todo esse vídeo você se enquadra aqui nessas pessoas boas aplica pra uma bolsa de estudos que você vai ter muita chance de passar tá mas aplica do jeito certo sem cortar caminho se você é uma pessoa que se enquadra mais nos picaretas fica no Brasil nem eu nem ninguém consegue te ajudar seu destino é o fracasso é a perdição infelizmente tá se você é uma pessoa que tá ali no meio termo umas coisas meio picareta outras coisas é boa que você vá mais pro lado bom da luz e aí você vai precisar de um processo de transformação que não vai ser fácil tá porque é difícil ser bom principalmente quando você às vezes tá num ambiente de pessoas que não são tão bacanas assim mas tudo tem a sua recompensa né quando você planta coisas ruins depois você não pode reclamar que você tá ganhando pouco tá vivendo num país inseguro que putz parece que tudo que você faz dá errado não tem oportunidade mas é o que você plantou quando você planta coisas boas as coisas boas florescem mas lembra de um negócio tá não adianta você fazer tudo certo e fazer uma coisa errada você vai ter que fazer tudo certo porque às vezes é uma coisa errada que vai fazer você ser reprovado beleza pensa nisso são mais de 800 mil bolsas de estudos que você pode conquistar e você não precisa de todas você precisa passar em apenas uma pra mudar de vida e é isso que eu quero que você abra os olhos e perceba você já consegue passar em qualquer uma delas a pessoa só precisa arrumar a casa seguir um método e fazer um negócio acontecer conta comigo deixa o joinha pra cima se inscreve no canal pra continuar aprendendo como sair do Brasil de graça através das bolsas aliás se você não quer sair com bolsa daí é só pagar 100, 200, 300 mil pra agência e pra advogados de imigração que daí a galera compra uma vaga pra você lá fora eu acho loucura afinal tem bolsa de estudos pra você até mesmo de graça beijo fui e aí Obrigado.